A série de edição limitada Mercedes MyBas S Class Outvoituri é uma peça colecionável projetada para ocasiões selecionadas. Mesclando a estética apresentada no início deste ano, mas agora com novos detalhes meticulosos de design que elevam a experiência do cliente. A Mercedes MyBas apresentou o novo modelo pela primeira vez durante um evento em Dubai em 12 de dezembro de 2022. O veículo foi revelado após um desfile de moda com curadoria do estilista de alta costura local Atelier Zurra. Estiveram presentes convidados VIP, mídia e influenciadores. O modelo inspirado na alta costura está disponível em uma edição estritamente limitada de apenas 150 unidades. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal